e no vídeo de hoje eu vou te ensinar em um pouco mais de 10 minutos a como utilizar o melhor setup do mundo para índice e dólar no day trade salve amigos Fabrício falando mais uma vez como é que vocês estão tudo bem eu espero que sim bem meus amigos primeiro de tudo eu quero que você olhe bem no meu olho e quero que você tem um pensamento junto comigo vamos lá imagine se houvesse pessoal um operacional que funcionasse que tivesse que o pessoal gosta de falar né expectativa matemática positiva né então vamos vamos é imaginar que existisse um operacional que nos desse um sinal lá então quando fica verde bate em tal suporte com a média em tal posição de tal cor você compra tá então um operacional tivesse um sinal um sinal claro que as pessoas conseguissem enxergar e aquilo a maioria das das vezes é fizesse você ganhar dinheiro tá e você perder esse dinheiro com aquele operacional a menor parte das vezes digamos que isso existisse você acha que teria tanta gente hoje perdendo dinheiro no mercado financeiro e eu acho que não há eu acho inclusive que ninguém mais ia querer trabalhar e todo mundo ia aprender a fazer esse operacional esse setup chame do nome que você quiser e ganhar dinheiro em uma hora duas horas por dia e trabalhar para quê tá vamos mais além se existisse um operacional um padrão um formato de movimento né utilizando ali alguns indicadores e o pessoal tá procurando isso tá o tempo todo buscando esses operacionais você acha que se realmente se existisse os grandes computadores institucionais que estão escaneando o mercado o tempo todo já não teriam descoberto o mercado já tinha acabado pessoal entende escuta uma coisa o mercado não é matemático o mercado é feito por humanos ah mas tem computador tem HFT HFT fica fechando spreadzinho entre o dólar mini o cheio pessoal HFT fica fazendo operaçãozinha quando tem lote muito grande de compra ou de venda em posição de stop no índice ele fica fazendo pequeninos rompimentos HFT não move o mercado meus amigos HFT nós não estamos na era do do exterminador do futuro que as máquinas decidem o que fazer que a máquina decide se vai para cima vai para baixo decide uma ova quem mete boleta pesada para fazer o mercado andar é a mão do institucional mesmo cara é o institucional que entra comprando para valer e comprando pesado a mercado para fazer o preço se deslocar entenderam então o mercado ele é feito construído com o fator humano e não existe setup que funcione ou eu sou muito burro porque fazem mais de 5 anos que eu estou procurando e eu testei todos todos os operacionais que vocês podem imaginar todos eu testei sabe qual que funcionou nenhum funciona um dia par de funcionar e você se fode perde tudo o teu dinheiro com ele tá então o que que você precisa aprender meu amigo você precisa observar o gráfico de manhã e perceber que aqui olha junto com o ponto de abertura nós temos a máxima do dia anterior nós temos uma VWAP mensal nós temos um ajuste nós temos as médias que são uma nuvem nós temos a linha d'água você precisa enxergar isso tá e você precisa nos primeiros minutos do dia ou na primeira hora do dia perceber que o mercado não está conseguindo sair disso aqui aí você tem que analisar o range médio que o mercado vem se movimentando na primeira hora do dia para você traçar uma área importante de suporte e resistência então você já tem uma previsão que o mercado possa ficar trancado ali aí o que que você vai fazer aí você vai evitar de operar aqui no meio concorda comigo você vai marcar lá o teu suporte a tua resistência e você vai evitar de operar aqui no meio tá aí você vai buscar vendas na parte alta da lateralidade você vai buscar compras na parte baixa da lateralidade quem tava me acompanhando sexta-feira no grupo do telegram não foi exatamente isso aqui que eu mostrei para vocês na sexta-feira de manhã é isso que você precisa aprender a enxergar entender como o mercado está se comportando marcar regiões importantes e saber como se comportar em cada uma dessas regiões entendeu meu amigo aí o que que o trader principalmente o trader mais iniciante ele quer ele quer num cenário desse como nós tínhamos na sexta-feira de manhã ele quer operar os sinais aqui ó de setup de operacional de tendência ele quer comprar aqui ele quer comprar aqui ele quer comprar aqui ele quer comprar aqui e aqui ó ele quer vender aqui ele quer vender aqui aí ele toma um stop atrás do outro ó ele toma um stop atrás do outro por quê? porque ele está tentando utilizar um setup utilizar um operacional que foi feito para você operar em um momento de tendência em um momento de mercado lateralizado aí ele vai dar os sinais nos extremos da lateralidade você vai estopar todos os sinais que aparecerem compreendeu? em contrapartida meu amigo se você espera um pouquinho aí deixa eu diminuir aqui que eu preciso mudar para cá se você identifica que você está no mercado lateral tá e você muda o teu setup para um operacional de reversão dá gain aqui 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 e dá gain aqui você entendeu? por quê? porque você está utilizando um setup um operacional adequado para aquele momento do mercado você está fazendo movimentos pegando os movimentos de reversão compreendeu a diferença meu amigo? agora da mesma forma vamos mudar lá para o para o outro operacional da mesma forma você vem acompanhando o mercado né o mercado ficou preso lá de repente houve um rompimento né um rompimento daquele tipo que eu gosto olha que é um rompimento que a nuvem vem apertando o preço tá vendo? olha e faz o preço romper para baixo e o que acontece meus amigos? a gente percebe olha que a nuvem começa a alargar vermelha e cada vez mais larga tá vendo? olha consegue ver isso? a gente começa a perceber que o mercado começa a fazer olha topos e fundos descendentes consegue ver isso? que os topos aqui olha estão cada vez mais baixos você tá vendo que os fundos estão cada vez mais baixos? o que que é isso aqui pessoal? o mercado entrou em tendência se o mercado entrou em tendência aí você pode usar um operacional de tendência você vai ter ganho aqui 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 entendeu meu amigo? então não é o setup que vai fazer você ganhar dinheiro no mercado o mercado o que vai fazer você ganhar dinheiro no mercado meu amigo é você identificar a diferença desse momento para esse momento e saber utilizar um operacional correto para esse momento e um operacional correto para esse momento ok? e é por isso meus amigos que tem algumas perguntas que não adianta você fazer não adianta você não vai ter a resposta tá? então as pessoas me perguntam muito quando eu mostro esse operacional aqui ó o Renko 2021 Fabrício qual é o índice de acerto desse operacional? para mim é 80% por quê? porque eu só opero ele aqui agora se você aprender ele e operar ele só aqui ó vai ser 15% você vai se lascar tudo entendeu? o outro setup que eu opero lá de reversão lá com o IFR com bandas de Bollinger usando o indicador lá do meu amigo do Conde eu usei score tá? qual é o índice de acerto dele Fabrício? para mim é próximo de 80% porque eu só opero ele aqui agora se você for usar ele aqui você vai se lascar todo então enquanto você não aprender a diferenciar isso disso você pode ter o melhor operacional na tua mão e você vai continuar se lascando todo então vamos lá eu vou responder a pergunta que eu fiz no começo do vídeo qual é o melhor operacional do mundo para você operar day trade com índice e dólar qualquer operacional de tendência aqui nesse momento ou qualquer operacional de reversão aqui nesse momento correto? o melhor setup do mundo é aquele que você coloca ele no momento correto para sua utilização por isso não é o setup que você tem que aprender o que você tem que aprender é entender o contexto do mercado naquele momento ok meus amigos eu sou o Fabrício o dentista na bolsa espero que esse vídeo tenha te ajudado deixo a você o meu grande abraço e até o nosso próximo encontro tchau tchau